Música Fortalecer os Conselhos Tutelários de Goiás, este é o objetivo da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa, que já visitou quase 230 conselhos. Desta vez, a atividade teve início na cidade de Abadiânia, município que fica no entorno de Brasília, onde os conselheiros apontaram ao presidente da comissão, deputado Carlos Antônio, a necessidade de um motorista, mobília e reforma da sede. São coisas que foram colocadas aqui, que são coisas simples, que dá para resolver. A questão da reforma do conselho, porque está bem degradante, você pode ver a situação que está aos portões, na sede, a própria sede, inclusive a questão de motorista também, nós temos motorista das 8 às 17, mas nós precisamos de motorista 24 horas. Nossa próxima ação seria a mudança do prédio, para um prédio mais central na cidade, ao lado do Cresce, e outros pedidos, né? A gente vai reunir, o prefeito vai reunir com o deputado na próxima semana, o deputado Carlos, para levar as demandas solicitadas pelos conselheiros, e o prefeito, na medida do possível, vai atender todas. Já em Alexânia, os conselheiros solicitaram apoio para a construção de uma sede própria. Segundo eles, a atual já foi roubada três vezes. Eu acredito que, tendo mais segurança, com certeza, esse tipo de coisa vai ser evitada. Nós somos parceiros do Conselho Telar aqui de Alexânia. Pode ter certeza que se depender do poder legislativo municipal, estaremos fazendo essa parceria ficar cada vez mais forte. Aqui em Alexânia, nós trabalhamos em parceria. Então, esse fortalecimento para o Conselho Tutelar reflete no nosso trabalho. Esse aparelhamento, ele melhora o trabalho da Polícia Civil, porque a Polícia Civil, ela precisa do Conselho Tutelar para trabalhar em várias searas. E esse Conselho, uma vez estruturado, tendo um prédio decente, não tendo um prédio alvo de furtos, não tendo um prédio que, depois de amanhã, não vai ter mais um computador que eles usam para trabalhar, esse prédio estruturado, esse prédio que oferte até para a própria criança que é atendida uma condição melhor, ele vai refletir, sim, no nosso trabalho. De Alexânia, nossa equipe seguiu para Alto Paraíso de Goiás, cidade localizada na região norte do estado, onde fica a Chapada dos Veadeiros. Na presença de secretários municipais e vereadores, os conselheiros afirmaram que a estrutura do Conselho é boa, mas sonham também com uma sede própria. Uma das nossas demandas agora é a construção da sede própria, né, então a gente, com o apoio aí do deputado, viemos reivindicar para ele essa construção dessa sede própria, para os conselheiros estar desenvolvendo, desempenhando ainda um melhor trabalho. Acredito que se a gente tivesse uma sede própria no município, onde é sede fixa, não há mudanças, facilitaria muito a localização. Aqui no município de Teresina de Goiás foi apresentada à comissão uma situação bem diferente de outros conselhos já visitados no estado. Aqui existe uma parceria forte entre o executivo, o legislativo e o conselho. Falta de estrutura para atender as demandas não existe. O que existe aqui é o sonho de uma sede própria. O município tem limitações orçamentais, onde a gente hoje não tem disponibilidade de recursos para fazer uma nova sede. Mas com o apoio do deputado, da Assembleia e do próprio governo do estado, para que a gente melhore isso, a gente teria condições de melhorar essa estrutura do conselho. O que importa é que esse conselho funcione, que é o que existe aqui no nosso município. Então nós temos um conselho muito eficiente e tem dado bons resultados diante da situação que a gente vive hoje, das dificuldades, dos problemas de segurança pública. Na época do meu primeiro mandato eu entrei em contato com o deputado Carlos Antônio e ele dispôs a nos ajudar com a sede, que já é um sonho antigo. As nossas instalações aqui têm algumas deficiências, né? E a sede é um sonho, realmente. E a parceria com a Prefeitura Municipal, a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal também, o Conselho Tutelar, bastante atuante, nunca foi omisso, né? Sempre cumpre o seu papel. E o deputado aí à frente da Comissão da Criança e Adolescente sempre tem atendido o nosso município. De acordo com o presidente da Comissão da Criança e Adolescente, deputado Carlos Antônio, o resultado prático das visitas vai depender também da ação das autoridades locais, além dos conselheiros. E afirmou que até junho deste ano, a comissão vai finalizar o mapeamento da situação dos conselhos nos 246 municípios goianos. Entre todas as demandas, talvez a que mais seja motivo de pedidos por parte dos conselheiros, de fato, é a construção da sede. E a gente tem conseguido, através de emendas de deputados, através de emendas individuais, através de sessões do Governo do Estado, a construção de sedes para esses conselhos tutelares. TV Assembleia. Informação com credibilidade. TV Assembleia. Informação com credibilidade.